Apesar da derrota de hoje, você pode se preparar pra anunciar o Galo como campeão brasileiro. Vai se preparando, Tadeu Schmidt! É, sou eu, Alex Escobar. Cavalinho, que prazer. Um abraço aqui. Um aconchego. Pessoal, Cavalinho, a partir do dia 21 de novembro, sou eu aqui com vocês, trocando uma ideia, mostrando o gozo do Brasileirão. Até lá, o Tadeu vai tocando barco aqui normalmente. Aliás, Tadeu, pode continuar aí, meu camarada. Um grande abraço pra você, vai ser um prazer enorme. E aqui ontem, isso a gente vai conhecendo melhor aqui. Mando um cafezinho, comendo um pãozinho de queijo. Isso, eu sempre admirei você, você é um cara brilhante. Tá falando da minha careca não, né? Não, imagina. Ah, grande Escobar, que ótima notícia, parceiro de tantas coberturas, Escobar. Sucesso pra você, meu amigo. Os cavalinhos não podiam estar em melhor companhia. Então tá combinado. Dia 21 de novembro, Alex Escobar, aqui no Fantástico. Seja muito bem-vindo, Escobar. E no mesmo domingo, 21, a gente também vai ter a estreia da Maju Coutinho, dividindo aqui a apresentação do Show da Vida comigo. E vai ser bacana demais. Mas falta um mês ainda, já tá me dispensando assim, Pony? Não, calma, tá tudo bem. Gente, pra vocês de casa, faltam as minhas férias ainda também, né? Exatamente. É isso aí, gente. Pra você de casa, uma boa noite, uma semana de paz. Domingo que vem, tô aqui ainda. Um beijo grande, saúde. E a semana que começa amanhã, seja melhor do que a semana que termina hoje. Eu quero saber se você vai dizer isso no Big Brother também. Meu domingo maior. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal.